Uhuuu! Conseguimos chegar aqui em cima. Lugar maravilhoso. Praia Mole. Florianópolis. Santa Catarina, Brasil. Brincando aqui devemos estar uns 30 metros de altura. Veio o tamanho das pessoas lá embaixo. Veio o paletão à altura dessa montanha. Veio o paletão. 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 Olha, pessoal. Aqui ela é de uma cor e aqui ela é de outra cor. Engraçado, né? Imagina quantos milhões de anos não foi pra criar essa camada. Ó. Quatro dedos. Toda camada que tava aqui em cima saiu. Olha, ela vinha até aqui, ó. Bacana, né? Quem explica? Alguns tentam até explicar, né? Mas... Escorregar aqui já era, hein? Abraça. E, ó. E ela chegar até aqui, ó. Onde bate a água. E, ó. É, ó. E, ó. E, ó. Um e... Quatro. E, ó. E, ó. Vamos lá para um monte, nós não vamos não. Vamos lá para a onda aqui. Vamos lá. A praia lá no fundo, bem pequenininha, maravilhosa. A praia lá no fundo. 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 E o vento só aumentando viu. Forte. Forte. Como que existe paraíso na terra né pessoal, olha isso, juro pra vocês que vão ir, na vontade de nem ir embora, dá vontade de desligar o vídeo. Vamos lá, vamos lá. Agora o próximo vídeo vai ser lá...